Esse final de semana eu vou lá para passar 4 com os amigos, a gente vai ficar na casa do Marcelão lá e vou tentar fazer uma coisa aí, fazer o teste, meu primeiro teste de volta para as trilhas, tentar fazer alguma trilha lá em Tatiá, eu não sei aonde ainda, mas vamos ver como é que o pé se porta, tentar abusar um pouco dele aí, espero que não dê ruim. Em passar 4 a gente decidiu ir até o Itatiaia fazer a travessia do Couto Prateleiras, cerca de 14 km de pernada, mas até que tranquila, e foi realmente um excelente teste para colocar meus pés à prova. Das 10 maiores montanhas do Brasil, o Couto é mais fácil de subir, o que me encanta ali na verdade é a vista que se tem aí da Serra Fina, mas por conta da neblina forte a gente não conseguiu ver dessa vez, e claro, da agulhas negras também, que de vez em quando ele dava as caras ali em meio às neblinas bem na nossa frente. O Couto Prateleiras 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 O Couto Prateleiras